Namastê, meu nome é Flávia Bianchini e eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre mudras. Meu enfoque principalmente será sobre a diversidade de uso das mudras ao longo da tradição indiana, dos vários períodos históricos e contextos de práticas e também contextualizar um pouquinho o que significa a palavra e como vai se transformando aí o uso e a diversidade de aplicações das mudras com as mãos. A palavra mudra, na tradição indiana, essa palavra adquiriu muitos significados diferentes. Vamos tomar como ponto de partida aqui o significado que é mais conhecido. Mudras, enquanto gestos especiais com as mãos, também conhecidos como rasta mudras. Rasta, a palavra rasta significa mão. No contexto da dança indiana, é mais comum o uso apenas da palavra rasta. Atualmente, até por conta da diversidade, assim, das mudras estarem mais conhecidas, acaba que no contexto da dança também se utiliza mais a palavra mudra do que rasta atualmente. Mas nos textos, quando se fala de gestos com as mãos, se utiliza principalmente a palavra rasta. As mudras, elas são utilizadas na dança indiana, elas são utilizadas em rituais, práticas tântricas, pujás, em práticas de meditação, yoga e em diversas outras atividades espirituais. Não devemos confundir a palavra rasta mudras com as mudras da rata yoga, do rata yoga tradicional. Por exemplo, no rata yoga, nos textos, principalmente de rata yoga, quando se fala mudra, está se referindo a práticas internas associadas à ativação e transformação do corpo sutil. Vajroli mudra, maha mudra, os bandas. Então, essas técnicas trabalham o corpo, trabalham os olhos, a cabeça, como a gente vai ver aqui posteriormente, está direcionado, então, ao trabalho de chakras e nadis. Atualmente, na prática de rata yoga, também se utiliza mudras com as mãos, mas isso aparece muito pouco nas escrituras, nos textos. A palavra sânscrita mudra aparece no Kularnava Tantra, no Nigantro Tantra, como se originando da raiz mudi, que significa encanto, prazer, deleite, força, magia, poder, e do sufixo dru, que significa tornar, vir a ser. E aí, nesta imagem, eu coloquei essa pessoa com Anjali mudra, tem algumas imagens ali na parede, que são de diversos budas, e o Anjali mudra, ou Pranam mudra, eu acredito que seja a mudra mais conhecida, assim, em todos os contextos, e enquanto uso diário, também, por parte dos indianos. Outros textos traduzem a palavra mudra como derivada da raiz mudi, encanto, magia, satisfação, irate, dar, doar, como aquilo que outorga encanto, força ou poder. Como vocês podem ver, existe aí possibilidades um pouco diferentes de interpretação, de acordo com a raiz utilizada com a estrutura da palavra, mudi, rati e dru. As mudras com as mãos são utilizadas com diferentes objetivos ao longo da história. Eu fiz aqui essa lista de tópicos, pra mostrar e enfatizar essa diversidade, que é o que eu vou apresentar pra vocês nessa aula. Então, em termos de objetivos, as mudras podem ser utilizadas no contexto pedagógico, associadas ao aprendizado, narrativo, contar histórias, narrativas míticas, representativo, enquanto representação de atributos das divindades indianas, podem ser utilizadas para a purificação do ambiente e do corpo, infusão de energias no corpo, para acessar diferentes níveis da realidade, vivenciados aí em estados alterados de consciência e em práticas tântricas e rituais tântricos. Também as mãos, alguns gestos, são utilizados para a contagem de mantras, os matras. Nos vedas, por exemplo, é onde a gente vê esse uso pedagógico das mudras associadas ao aprendizado e a memorização e recitação dos vedas. Rigveda, Samaveda, Yadjurveda e Yatarvaveda. Aí vocês podem ver nessa imagem que a criança está fazendo gestos ali com as mãos, está com o texto diante dele, e é utilizado gestos da cabeça e diferentes gestos com as mãos para facilitar a questão da memorização. Varia um pouco, eu encontrei duas fontes associadas ao Rigveda, uma cita 32 mudras associadas ao Rigveda e um outro texto cita 25 mudras. Aí nessa imagem tem algumas mudras, elas são utilizadas como meio aí para facilitar a memorização do texto e a métrica da recitação. No Rigveda, as mudras são utilizadas principalmente nesse sentido de memorização, enquanto que no Samaveda, os gestos variam um pouco com as mãos, como vocês podem ver nessa imagem. E aqui os gestos, eles estão associados à questão de memorizar o tom e a métrica. A ênfase está relacionada à memorização da musicalidade dos hinos. Eu geralmente, quando dou aulas presenciais sobre mudras, eu passo alguns videozinhos mostrando esse treinamento das crianças e aprendendo o Rigveda e a recitação do Samaveda. Então é feita uma combinação de gestos com as mãos, movimentos da cabeça, que facilitam a exata memorização dos hinos. Então é fascinante esse processo de aprendizagem dos Vedas, através também do uso das mãos. Falar um pouco aqui sobre a métrica Vedica. Eu coloquei mais imagens aí para vocês verem. Observa que o professor fazendo um gesto, as crianças também com as mãos, e utiliza-se esses gestos para gravar essa recitação e as diferentes métricas. Por exemplo, existem métricas Gayatri, Tristub, Jagati, Alustub, Pankti. Os versos, eles são divididos em oito sílabas, doze sílabas, quatorze sílabas, cinco sílabas. E de acordo com essa estrutura dos versos, é que você tem o ritmo da recitação. Quais são as sílabas fortes e fracas. Então os tipos de métricas são cantados de diferentes maneiras e com diferentes entonações. Por exemplo, o data é o som crescente agudo. A nudata é o tom baixo. O suarita é o meio tom. Pra chaya, a transição. Que são pronunciadas em ekashruti, um tom básico entre a nudata e o data. E isso é feito com a movimentação dos dedos. Essa indicação do tipo de tom é realizada através dos dedos e da gesticulação das mãos e dos braços. Então nos manuscritos, pra facilitar isso também, em alguns manuscritos há marcações para o tom da recitação do Urigueda. Mas o sacerdote utiliza os gestos das mãos para ensinar aos alunos em treinamento. Aqui eu coloquei essa imagem pra vocês verem a questão dos dedos. O dedo indicador é o data, o som agudo. O dedo médio é associado a prachaya, o tom básico. O dedo anelar, suarita, meio tom. E o dedo mínimo, o anudata, o tom baixo. Então é uma informação interessante pra gente saber essa associação das mãos aí com o tipo de métrica e com o tipo de tom. E também de marcação dos versos pra memorização. Uma curiosidade aqui que eu coloquei, apenas pra uma informação, eu não vou ensinar como fazer isso aqui no vídeo. Existem, por exemplo, as mudras associadas ao Gayatri Mantra e ao ritual da manhã, o Sanjá Vandana. É feito esse ritual matinal e também em outros horários do dia associados ao sol. E é realizado o canto do Gayatri. Eu acredito que todas as pessoas aí que praticam yoga conheçam o Gayatri Mantra ou Savitri Mantra, que é o mantra que vem lá realmente do Rig Veda. Então, cada palavra, cada palavra do Gayatri Mantra tem uma dessas mudras aqui que acompanha. E é feita essa execução, essa recitação do Gayatri Mantra, realizando essas diferentes mudras como se fosse uma coreografia. Mas não é apenas uma coreografia, está se ativando diferentes energias no corpo, associadas a esse processo de fusão, adoração, união com o sol. Além das mudras, também é realizado um niassa, eu vou falar mais adiante aqui na aula o que é niassa, também de infusão do Gayatri Mantra no corpo, por exemplo. Mas mais adiante eu explico esse processo de niassa, onde são utilizados também gestos com as mãos mudras. Eu quero dar um salto aqui e falar um pouquinho no contexto da Hatha Yoga. Então, no contexto do Hatha Yoga e Tantra, há algumas similaridades e diferenças. As mudras com as mãos são associadas à tradição tântrica, predominantemente, sendo distintas aí das mudras da Hatha Yoga, que são as práticas internas, como eu mencionei anteriormente. Embora hoje, como eu já disse, também na prática de Hatha Yoga, as pessoas utilizem muitas mudras. Essa aqui é uma imagem de um manuscrito antigo de asanas, posturas e praticantes de Hatha Yoga. No Hatha Yoga, quando surge essa palavra mudra e essas práticas corporais que envolvem o corpo, elas são divididas também em categorias. Por exemplo, Manas Mudra são as mudras realizadas com a cabeça. Diva Mudra, Ketchari Mudra, Nabo Mudra, Diva Banda, Kaki Mudra, são mudras em que se utiliza a língua. Drishti Mudra, Shambhavi Mudra, Brumad e Nazagra, são posições do olhar e recebe o nome de mudra. Kaya Mudra são as mudras em que se utiliza o corpo. Kaya, Mahra Mudra, Viparita Karani Mudra. Então, vejam que é diferente das mudras com as mãos. Aqui, as mudras são realizadas com o corpo. Com as mãos, aparecem alguns poucos mudras nos textos. É o Ghyana Mudra, Ione Mudra, Bhairava Mudra e Vishnu Mudra. Ainda com o corpo no contexto do Hatha Yoga, tem a Dara, são as mudras realizadas com assoalho pélvico. O Ashwini Mudra, Vajroli Mudra, Sahajoli, Mahaveda, Mahabeda. E os Bandas, que também são mudras, entram nessa categoria, embora o nome seja Banda, que é o Mahabanda, o Djana Mula e Djalandara Banda. Então, vejam que é bem diferente aqui a questão da palavra mudra, não é uma prática que envolve as mãos, envolve todo o corpo, diferentes partes do corpo, e de acordo com a parte do corpo que é utilizada para realizar mudra, ela recebe um nome diferente, uma categoria diferente. No Tantra, as mudras são associadas bastante, é onde ocorre a maior expansão de gestos de mudras com as mãos, é no Tantra, embora surjam mudras em textos anteriores, mais antigos, mas é um número muito reduzido. É no Tantra que realmente há uma expansão do uso dos gestos com as mãos, sendo utilizados em todos os rituais e práticas tântricas. Aqui são gestos que representam objetos sagrados, que são oferecidos aos devas, e algumas das próprias mudras são os próprios devas. Observem como, de acordo com o contexto, as mudras vão passando por transformações. Aqui a imagem é de um púdia para a deusa, diante da deusa tem ali um shivalinga, e o praticante ali está fazendo também mudras com as mãos. Novamente, mais uma imagem de uma púdia, e aqui é interessante observar a posição dela, e os oferecimentos ali diante do shivalinga. Então, na utilização das mudras no Tantra, exige-se que o praticante utilize a imaginação e emoção, ele precisa realizar todos os oferecimentos, imaginando os objetos que ele está oferecendo, imaginando a deidade, e precisa estar com suas emoções engajadas na realização do ritual. Isso exige um elevado nível de treinamento, e essa integração entre a prática das mudras, a mente, nesse processo de contemplação, se chama bhavana. Há um processo de corporificação, de infusão da energia, e o praticante se torna a própria deidade, e tudo se torna mudra, uma expressão dos níveis de consciência. Então, no Tantra, mudra tanto vai ser o significado dos gestos utilizados com as mãos, como mudra, por exemplo, uma mulher, em alguns rituais tântricos, a palavra mudra é sinônimo de mulher, da praticante, da eu e nini, e mudra é um estado específico de consciência. Então, é importante frisar isso. No Tantra, a palavra ganha um novo significado, se torna mais profundo. Ops, voltei aqui. Bhavana, neste contexto ritual, é um tipo de experiência, um estado alterado de consciência. É um espaço de união com a deidade, no qual o praticante adentra nesse espaço através da imaginação, usando a mente, dos gestos, usando o corpo e as mãos, e despertando nesse processo emoções que levam o praticante a entrar nesse estado específico. As mãos aí são um canal, e as mudras, o código, para adentrar num espaço sagrado de fusão e união com essa deidade. Então, o corpo do praticante, no contexto do Tantra, é transmutado pela imaginação, emoção, podendo, inclusive, alcançar a iluminação, uma transformação espiritual completa. É um sentido completamente diferente do que eu falei para vocês ali sobre os Vedas, em que as mudras, os gestos com as mãos, são utilizados para memorização e aprendizado. Aqui, não. É para entrar num estado de união com a deidade. Possui, então, uma função simbólica, aqui no contexto do Tantra, e energética, em termos de consciência e união com a deidade. O corpo do praticante é transformado durante a realização do ritual. Para que isso aconteça, para que realmente o praticante que está ali, Tantrico, alcance, ele tem que estar em um estado de profunda concentração, presença, imaginação, evocação das emoções correspondentes, e quando ele consegue realmente entrar e realizar tudo isso perfeitamente, ele pode alcançar uma transformação espiritual profunda e completa. Então, no Tantra, as mudras não são meros gestos simbólicos, que evocam uma divindade ou alguma pessoa-entidade, objeto ou sentimento, como é no caso, por exemplo, da dança ou do teatro indiano. No Tantra, são gestos ou atitudes corporais, pelos quais o praticante invoca e torna presente, e até certo ponto se identifica com as entidades que simbolizam, e são essas mesmas entidades, é uma união completa. Ao mesmo tempo, o praticante está fazendo uma mudra para a deidade, a mudra é a deidade, e ele se torna essa deidade. É bastante complexo esse tipo de prática. Em algumas fontes, mudras são mais do que gestos, como eu já falei, são atitudes místicas, e ao praticá-las, o yogi se identifica com uma divindade, ou mesmo com um absoluto. No capítulo 32 do Tantra Louca, de Abhinava Gupta, ele fala um pouco sobre mudras, e ele diz que, junto com as mudras, que as mudras, junto com uma concentração mental do adepto, provocam a presença da divindade invocada, e produzem a identificação do adepto com ela. Eu coloquei essa imagenzinha para reforçar essa ideia que é presente no Tantra, de que todo o universo está dentro do nosso corpo sutil, de que todos os devas estão dentro da nossa estrutura sutil, e através do corpo, de gestos, posições específicas, mantras específicos, nós podemos ativar, através do corpo, a tomar consciência dessas estruturas, nos unir a elas, nos fundir a essas estruturas, despertar esses níveis da realidade, que estão também fora do corpo, mas no Tantra está tudo dentro do corpo. E todas essas práticas tântricas, utilizando o corpo nos rituais, elas têm esse objetivo de causar uma fusão completa, envolvendo o corpo também, não só a imaginação, vai também para o nível físico. E isso tem que ser bem frisado, porque é o que diferencia o Tantra de outros tipos de práticas indianas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, de um texto, Yogini Hidraia, os textos tântricos, voltando um pouquinho aqui, vai aparecendo, ao longo dos textos, diferentes mudras. Por exemplo, em alguns puranas, aparece alguns seis, sete mudras, em outros textos, aparece outros números de mudras, sempre em textos tântricos, aparece uma quantidade maior de mudras, do que em textos e fontes anteriores. E sempre, essas mudras, essas mudras vão estar associadas a pujás ou a rituais. Eu coloquei essa imagem aqui, do Yogini Hidraia, como exemplo, é a prática associada ao Shri Chakra. É uma prática para fazer o pujá desse chakra. E esse texto, ele apresenta essas dez mudras, que vocês podem ver aqui na imagem. é sarva-sankshobini, sarva-vidravni, sarva-karshini, sarva-vechakari, sarva-omadini, sarva-mahankusha, kechari, sarva-bidjah, sarva-yoni e sarva-trikanda. Então, são dez mudras. Essas dez mudras estão associadas, eu vou passar aqui para vocês verem, essa imagem é o Shri Chakra, vocês podem ver aqui, o Shri Chakra, esse yantra, ele está associado à grande deusa, Mahadevi, e todas essas estruturas que vocês estão vendo nessa imagem, são divindades, deidades tutelares, qualidades, atributos, e os níveis de manifestação da deusa. é a nossa própria, é o nosso próprio Shushumna Nadi, vista de cima, o ponto central é o bindo, e aqui tem estruturas, está acima da nossa cabeça, e esses níveis de manifestação da criação vão ocorrendo do sutil, de cima para baixo, até esse quadrado, essa base, que seria o Muladhara Chakra, podemos fazer essa correspondência, e vai se processando os diferentes níveis, de cima para baixo, de manifestação de todo o universo, de toda a realidade divina. Então, são níveis, são camadas, em cada camada, há atributos, qualidades, deidades, estruturas energéticas. no Yogini Hidraia, as mudras são aspectos da atividade cósmica da deusa, são usadas de fora, o quadrado, o mundo manifesto, da primeira atividade, que é a criação, para dentro, passando por todas as estruturas do yantra. Então, vejam que o Shri Chakra, ele vai se manifestando de cima para baixo, e a prática, ela é feita de baixo para cima, retornando a Bindo, fazendo o caminho de volta, de sutilização. Então, a primeira mudra, o Sarva Sankishobini, ele está associado a essa área vermelha, do Shri Yantra. Ele, a tradução do mantra, a qualidade dessa... O Sarva Sankishobini, que é essa mudra, o significado dessa mudra, é o agitador do universo, é aquele que perturba o cosmos, isso é, incorpora a ação da deusa como atividade presente nesse mundo, não puramente quiescente e transcendente. A segunda mudra está associada ao lótus, ao segundo estrutura de 16 pétalas, se chama Sarva Vidravni, fazendo com que tudo flua. A natureza dessa mudra e a natureza desse nível da realidade de manifestação da deusa está associada à atração dos desejos a causar a plenitude da graça divina. A terceira mudra, Sarva Karshini, é o agitador do universo, relacionado com elementos e estruturas metafísicas, esse lótus vermelho aí de oito pétalas. Sarva Vechakari, é conhecido por causar absorção na divindade, a reunião, a união, a conjunção de Shiva e Shakti, é uma personificação da bem-aventurança da consciência e essa mudra, ela está associada aqui aos 14, a esse antra, esses 14 triângulos vermelhos. A quinta mudra, relacionada com a expansão e manifestação da deusa a partir de Bino, essa mudra, Sarva Madni, e está associada a esse nível aqui, desses dez triângulos de expressão e manifestação da criação. O sexto mudra, Sarva Maham Kusha, depois de criar o universo, a deusa permanece nesse segundo chakra com dez triângulos, plena de regozijo, permanecendo na forma da própria mudra. Tem toda uma simbologia aqui, eu não vou adentrar nisso, eu teria que fazer um vídeo exclusivo, específico, para falar só desse texto, por exemplo, são muitas informações, é uma prática, é um puja, é uma coisa um pouco mais longa. O sétimo mudra, Ketchari, a mudra surge da interação entre o Dharma e a Dharma na forma da inteligência, e são esses oito triângulos aqui, vermelhos, mas na estrutura interna do Sri Yantra. Sarva Bidja, no topo da consciência, no lampejo do abraço de Shiva e Shakti, fazendo com que o universo que está lá em uma forma sutil, brilhe perpetuamente. O Sarva Ione, nesse lugar onde se desfruta da plenitude da luz, essa mudra é o poder de ação, o poder de manifestação da deusa. E a décima mudra, Sarva Trikanda, é o Bindo, está associado ao Bindo, ao ponto central, é assim que o poder da atividade, cuja natureza é a consciência, habita no Sri Chakra, o poder da atividade é denominado mudra, porque ela alegra o universo e o faz fluir. Eu coloquei essas mudras como exemplo de como surgem mudras nos textos, junto das mudras e, às vezes, de antras, de desenhos, também aparecem mantras específicos. Então, é bastante interessante como que isso vai se desenvolvendo ao longo da tradição indiana. A gente vê isso principalmente no Tantra, detalhadamente, mas no contexto do Tantra. A Niasa vem de Nias, colocar para baixo ou para dentro, colocar, fixar, inserir, aplicar. Então, no Tantra, a palavra Niasa significa colar, colocar ou implantar poderes divinos em várias partes do corpo. Essa prática utiliza mantras e gestos tocando diversos pontos do corpo. Eu coloquei essa imagem, eu já mostrei a imagem anterior e eu falei que no Tantra todo o universo está dentro do corpo. Todos os níveis de manifestação divinos, do desdobramento da criação estão na nossa estrutura sutil. aqui essa imagem vocês veem em chakras, vocês veem em textos aqui, informações, pontos energéticos em todo o corpo. Então, por meio do Niasa ocorre uma instalação das energias, instalação de deidades, ativação do nosso corpo sutil. E isso é feito com essas mudras específicas. Não tem uma regra em relação a isso. Eu já aprendi Niasas utilizando Pritivi Mudra, eu já aprendi Niasas que utilizam Tatua Mudra e o Niasa que utiliza apenas a ponta dos dedos. Isso varia de acordo com o texto. O texto vai dar alguma informação sobre qual a Mudra que deve ser utilizada. O texto vai dar uma informação também se é feito com a mão direita ou se é feito com a mão esquerda. De acordo com a linhagem tântrica, também tem essa diversidade em questão de uso do esquerdo e do direito para a realização do Niasa. Então, a prática de Niasa, a prática em si, envolve tocar essas várias partes do corpo enquanto entoa partes específicas de um mantra. Essa imposição de mantra sobre o corpo é considerada como introjeção da divindade dentro do próprio corpo. cada mantra está associada a um Niasa específico. Existem vários tipos de Niasa. Os mais importantes deles são Rishiade Niasa, Karanyasa e Anganyasa, que é cabeça, mãos e corpo. Aqui vocês veem esses gestos. Ele está aqui com a mão aberta, que é uma das possibilidades, apenas tocando com a ponta dos dedos determinada partes do corpo. Niasa se refere também à purificação, representando dos possíveis ritos preliminares, o Pachara de uma Pudjá, adoração à deidade. Então, cada ato em uma Pudjá não é apenas físico ou mental, mas também simbólico, cósmico e espiritual. Então, borrifar, provar a água, banhar-se, simbolizam a purificação tanto da deidade quanto do adorador e do ambiente, dos arredores. Vários oferecimentos simbolizam essa rendição das tendências latentes, vassana, conforme expressas em pensamentos, palavras e ações. Então, o miaça, ele pode ser utilizado, tem miaças específicas, por exemplo, para purificação do corpo e do ambiente e tem os miaças específicos para instalação de energias dentro do corpo. Tem os dois usos, interno e externo de purificação e de instalação de energias. Um exemplo aqui para vocês, eu coloquei essa imagem aqui do Vishnu Purusha, esse é Vishnu, mas no Rigveda tem um hino Purusha Sukta que dele, do desmembramento de Purusha, desse homem primordial, surge o universo à criação em todos os seres. Então, há rituais tânticos que utilizam hinos dos Vedas associados ao miaça específico. No sul da Índia realiza-se miaça nos membros, o anga miaça, com os 16 versos do Purusha Sukta, que é o hino 10, 90 do Rigveda. Esse hino, esses 16 versos são atribuídos a 16 membros do corpo. A mão, os pés, os joelhos, os quadris, ombigo, coração, garganta, braços, boca, olhos e cabeça. No miaça, de cinco membros, que é mais simplificado, que pode substituir essa primeira série, ou, às vezes, se complementa e faz na sequência, em adição a ele, os últimos cinco versos do Purusha Sukta são, então, atribuídos a três lugares específicos, coração, a cabeça e o tufo de cabelo que é o shikara aqui atrás da cabeça. Então, é feita a utilização, por exemplo, de um hino dos Vedas para fazer esse miyasa no sul da Índia. É interessante observar isso, mas, cada texto, o miyasa vai ser feito com mantras diferentes, tá? Não é apenas um único mantra que é utilizado em todos os textos para a prática de miyasa, não. Então, existem miyasa para purificação e para introjeção da energia do mantra de idade, como eu já falei, no corpo do praticante, há miyasa específicos para as mãos, para o corpo, para a purificação no ambiente, de acordo com as escrituras, os gestos utilizados variam bastante e, através da prática de miyasa, o praticante diviniza o seu corpo, ao instalar o poder da deidade em sua própria estrutura sutil. É como se a deidade tomasse assento, assentasse, adentrasse no corpo do praticante. Eu coloquei isso aqui, eu não vou ensinar aqui miyasa, tá? Eu só estou dando realmente algumas informações. Aqui é o orishyad e miyasa. Todos os mantras, eles possuem essa estrutura, um rishi, que é o sábio que revelou o mantra, de acordo com a escritura, um chanda, que é a métrica desse mantra, o devatá, que é a deidade do mantra, o bija, que é a semente, é a energia que ativa o mantra, o kilaka, que é a chave, é o que abre e fecha, que ativa o poder do mantra, e chácte, que é o poder. A chave é o que abre e chácte é o poder daquele mantra. Então, tem mantras, por exemplo, para se alcançar a iluminação, tem mantras para se atingir os quatro por os chácteos e isso é apresentado nessa estrutura. Então, toca-se no rishi admiyasa várias partes do corpo e, ao mesmo tempo, pronuncia-se uma parte do mantra enquanto se visualiza o rishi, o devatá, a métrica, o bija, para entrar em sintonia com o mantra, infundir a energia do mantra no corpo do praticante. Aí pode surgir a pergunta, se eu fizer um mantra sem uniaça ele vai dar efeito? Ele dá efeito, ele surte efeito de acordo com a sua intenção, com a pureza da sua intenção, com a sua devoção, com a sua dedicação. Isso também ativa o poder de um mantra, mas se torna ainda mais forte quando o praticante realiza uniaça antes do mantra e entra, de fato, em sintonia com toda essa estrutura energética que caracteriza o mantra que ele vai praticar. Então, por exemplo, Om Namah Shivaya tem um miaça específico para isso e vários outros mantras possuem também miaças específicos, embora poucas pessoas saibam disso, mas existem diversos miaças para diversos mantras que a gente canta normalmente em aulas de yoga. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo só de um mantra comum, que é um mantra da rotina diária indiana, que eles realizam pela manhã. É um mantra matinal chamado Karadarshina, que serve também para purificar as mãos. Kara significa mão e os dedos são relacionados com cinco carmendrias ou os órgãos de ação e enquanto se olha para as mãos invoca-se as deidades Lakshmi, Saraswati, Durga ou Gauri, purificando e tornando sagradas todas as ações que serão realizadas durante o dia. Então, é bem simples esse mantra. O Karadarshina é colocarmos o macrocosmos do universo no microcosmos da palma da nossa mão. A tradução do mantra primeiro para vocês é Na ponta dos dedos está Lakshmi, na palma das mãos está Saraswati, nos pulsos está Gauri, esta é a contemplação das mãos. Esse mantra vem lá do Vishnu Purana. Deixa eu cantar aqui para vocês. Eu vou cantar algumas vezes aqui. Karagre vosate Lakshmi, Karamadesaraswati, Karamule istitagavari Prabhate Então, recita-se o mantra olhando para palmas das mãos e com o olhar, com a sua intenção, você projeta o som e a sua intenção de purificação nas suas mãos, simultaneamente instalando o poder de manifestação das três divindades. E vamos pular, então, aqui agora para a dança. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a dança indiana para contextualizar também o uso das mudras. Então, na dança, fazem parte da dança indiana, principalmente como instrumento visual para se contar as histórias da mitologia. E, através das mudras, o dançarino expressa sentimentos e conta todas essas histórias e todas as narrativas míticas. Como eu falei lá no começo da nossa aula, no contexto da dança, as mudras têm esse caráter de narrativa, de contar, de transmitir informações. As mudras são massivamente utilizadas para a comunicação dessa narrativa mítica e para expressar as emoções, bhava. Então, ao mesmo tempo, a dançarino, o dançarino, através dos gestos, dos olhares, da postura corporal, ela tem que contar a história e evocar as emoções associadas a essa história. Alguns textos aqui, para citar, importantes, relacionados à dança indiana, tem o Nathya Shastra, de Bharata Muni, e tem o Abinaya Dharpana, de Nandikeshwara. São fontes, acho que os textos mais conhecidos associados à dança indiana. O Nathya Shastra descreve 24 mudras. O Abinaya Dharpana, de Nandikeshwara, descreve 28 mudras. E em todas as formas de dança clássica indiana, as mudras são semelhantes, embora os nomes e os usos variem. Existem 28 ou 32 mudras raízes no Bharata Nathya, 24 em Katakali e 20 em Odissi. Essas mudras básicas são combinadas de maneiras diferentes, com uma mão, duas mãos, movimentos de braços, pressões corporais e faciais. E, por exemplo, na dança Katakali, que tem o maior número de combinações, o vocabulário soma 900 gestos. É bastante coisa. Tem essa citação que eu coloquei do Nathya Shastra, que é muito bonita. Onde a mão está, os olhos seguem. Onde os olhos vão, a mente segue. Onde a mente está, aí está o sentimento. Onde há sentimento, a essência, sabor, bava, raça, doçura, ou seja, apreciação da arte, êxtase, estético. Então, é bem interessante o uso aqui das mudras nesse contexto da dança indiana. Então, vastas são as sutilezas expressas nos gestos das mãos, rasta, que formam uma linguagem codificada distinta, que traz um elemento poético único durante a execução. Também quando a bnaia, expressões faciais tradicionais, pose, atitude, ritmo, completam essa linguagem, onde o dançarino pode expressar praticamente tudo e qualquer coisa para uma audiência atenta. Não deixa de ser também um estado alterado de consciência quando realmente o dançarino consegue adentrar nesse... É um espaço sagrado, o palco é um espaço sagrado, na verdade, e ele se funde, ele se une a essa narrativa que ele está contando, mas é algo dele para uma plateia. Existe um espectador, enquanto que num ritual tântrico é um processo, digamos, voltado para dentro. São um pouco diferentes. As mudras da dança são classificadas em dois grupos, feitas com ambas as mãos, samiukta, eu coloquei em vermelho ali, samiukta rasta, e com apenas uma mão, a samiukta rasta. Muitas mudras que estão aí em amarelo nessa imagem, infelizmente, eu não tenho como colocar aqui, eu acho que seria cansativo colocar o nome de todas essas mudras. Então, eu só coloquei essas imagens aqui para demonstrar a diferença entre samiukta e a samiukta, duas mãos e uma mão. Então, muitas mudras diferentes também recebem o mesmo nome, ou diferentes nomes são dados à mesma mudra. Então, a palavra mudra aqui, no contexto da dança, é denominado simplesmente rasta. Aqui eu coloquei essa imagem do a samiukta rasta, um pouco maior. Quem quiser registrar e observar, então é só dar um pause aí no vídeo e ler toda a descrição aqui, os nomes das mudras da dança indiana. O texto que eu citei, o segundo texto, Abinaya Darpana, menciona que o dançarino deve cantar a música pela garganta, expressar o significado da música por meios dos gestos com as mãos e mostrar o estado de sentimentos na música com os olhos e expressar o ritmo com o seu corpo ou os pés. Então, é muito rico essa combinação aqui de mudras e corpo e todo esse contexto da dança indiana. Aqui, para citar um pouquinho mais também outros textos, tem o Rastalakshan Antipiká, que ensina as 24 mudras do Katakali. Cada estilo de dança indiana vai usar, às vezes, como eu já disse, essas mesmas mudras ou mudras diferentes, de acordo com o texto adotado e com o foco dramático também. E busca-se evocar emoções associadas aos nove raças, tristeza, felicidade, amor. São nove emoções principais. Tem um detalhe aqui nessa imagem, que é Samyukta, Samyukta, Samana e Mishra. Samana seria aqui a mesma mudra com ambas as mãos e Mishra mudra seriam diferentes mudras em cada mão. Tem essa tabelinha aí também, dessas 24 mudras do Katakali. Mudras e iconografia. Eu não posso finalizar essa aula sem falar um pouco sobre a iconografia indiana. Aqui nessa imagem também eu coloquei várias mudras, não vou falar de todas, que é muita informação, mas eu quero falar as principais, que é o que a gente conhece mais. Na iconografia as mudras, elas vão aparecer, principalmente para representar símbolos, objetos ou qualidades das divindades, dos devas indianos. Por exemplo, nesse círculo aqui, eu circulei as imagens, coloquei um círculo amarelo, a baia mudra. Várias deidades aparecem em esculturas, ou pinturas, ou desenhos, realizando a baia mudra. Essa mudra indica bênçãos, reafirmação e proteção. Nessa imagem aqui de Shiva, ele está realizando Ghyana Mudra. Ghyana Mudra é colocada no nível do coração, com a palma voltada para frente, na direção do observador. Este é o gesto da sabedoria, como sendo uma das qualidades desse deva. E, obviamente, que qualquer outro deva que apareça sendo representado com esse gesto, ele está, ele possui esse mesmo significado, de estar associado à questão da sabedoria. Tardiani Mudra, que é o dedo indicador esticado, os demais dedos dobrados aí na direção da palma da mão, exprime uma ameaça ou aviso. Essa escultura é bem interessante, porque a outra figura ali embaixo está um tanto subjugada, agachada, enquanto que o deva principal aqui está com o Tardiani Mudra apontado na direção da outra figura. Aqui, essa imagem de Hanuman, ele está realizando a Anjali Mudra com as mãos unidas, dedos esticados. Quando a Mudra é posicionada diante do peito, denota saudação. E quando é posicionada na frente da cabeça, é um gesto de adoração, de devoção. Novamente, essa imagem de Shiva, ele está realizando o Dhyana Mudra. Dhyana Mudra, às vezes, aparece também com o nome de Bhairava Mudra, quando é para Shiva, ou Bhairavi Mudra, quando está associada a uma divindade feminina, no caso, Durga ou Bhairavi, com sorte de Shiva. A mão direita sobre a esquerda indica profunda meditação. Varada Mudra, essa escultura não é Lakshmi, se eu não me engano, é Shri. Shri também é uma manifestação de Lakshmi, mas aqui, eu acredito que seja Shri. Ela está realizando aqui Varada Mudra, geralmente com a mão esquerda voltada para frente, os dedos esticados para baixo. Indica que o Deva vai conceder um desejo ou uma benção. E temos aqui outros exemplos, então, de uso de Mudras em outros ramos do pensamento e práticas indianas. Eu vou colocar aqui, passar rapidamente, Mudras e Mantras do Zodíaco. Não façam esses mantras, não façam essas práticas, tá? Isso aqui é feito no contexto de mapa védico, de consulta, é a pessoa que faz o mapa, que faz a indicação da prática, do mantra que deve ser feito. Eu estou aqui mostrando só a nível de curiosidade. Então, por exemplo, Ares é o Mecha Mudra, o mantra é Om Ayn Kling Tsau, Om Hrin Shrin Lakshmi Narayan Abhyam Namaha, Touro é Vrishabha Mudra, Om Hrin Kling Shrin, Om Gopalaya Uttaradwajaya Namaha, para gêmeos tem o Mithuna Mudra, Om Shrin Ayn Tsau, Om Kling Krishnaya Namaha, Câncer tem o Karkatá Mudra, o mantra é o Bidja, Om Ayn Kling Shrin, Om Hiranya Garbaya Avyatarupine Namaha, Leão, Leão, Simha Mudra, Om Hrin Shrin Sal, o mantra, Om Kling Brahma Ne, Jagadadaraya Namaha, Virgem, Kanya Mudra, Om Shrin Ayn Sal, Om Namaha Pim, Pitam Barayay Namaha, Libra, Utula Mudra, Om Hrin Kling Shrin, Om Tatwa Niranjanaya Namaha, Escorpião, Vrish Chika Mudra, Om Ayn Kling Sal, Om Narayanaya, Surasinghaya Namaha, Sagitário, Sagitário, Udhanos Mudra, Om Hrin Kling Sal, Om Shrin, Devakrishnaya, Urdua, Dantaya Namaha, Capricórnio, O Makara Mudra, Om Ayn Kling, Hrin Shrin Sal, Om Shrin, Vatsalaya Namaha, Aquário, Kumbha Mudra, Om Hrin Kling Sal, Om Shrin, Upendraya, Atchutaya Namaha, e Peixes, Umena Mudra, Om Hrin Kling Sal, Om Ayn Kling, Uddi Dhritaya Namaha. Para finalizar, devemos perceber que as mudras são formas de expressão em si mesmas, da consciência, dos diferentes níveis de realidade. Assim como a consciência se expressa através dos órgãos de ação, neste caso, o corpo e as mãos, da mesma forma, usando gestos como um canal, nós podemos adentrar nos diversos níveis da realidade divina. Então, eu finalizo aqui essa aula. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Eu queria mostrar principalmente essa diversidade do uso das mudras, em relação a todos esses diversos contextos de aprendizagem, de narrativa, práticas tântricas, infusão de energias, É bastante amplo o uso de mudras na tradição indiana. É uma das poucas, não diria técnica, mas é uma das poucas coisas que realmente a gente vê surgindo desde um período mais antigo e vem se desenvolvendo até um período mais recente. Atualmente, as mudras estão sendo utilizadas com caráter terapêutico. Eu não tenho essa abordagem terapêutica em relação às mudras, eu não uso mudras para cura, mas é o desenvolvimento atual, digamos assim, do uso das mudras contemporâneos. Eu não encontrei fontes indianas que falam sobre mudras e uso terapêutico. Eu acredito, eu ainda não localizei isso, que essa associação de mudras e cura, ela venha de uma influência, na verdade, chinesa ou japonesa. Então, eu finalizo aqui. Eu agradeço a audiência, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Namu Vahá, Namu Vahá.